MÚSICA Cabelo branco é saudade, saudade bonita, não é da idade não, são os dos rostos da vida. MÚSICA Deixar os rebotes, oh, isso há que não, eu só para os perco do coração. Mulheres há muitas, mas quem pensar não as queres, eu não penso o que Deus quiser. Mulheres há muitas, mas quem pensar não as queres, eu já não penso o que Deus quiser. Mulheres há muitas, mas quem pensar não as queres, eu quero penso o que Deus quiser. Mulheres há muitas, mas quem pensar não as queres, eu quero penso o que Deus quiser. Mulheres há muitas, mas quem pensar não as queres, eu já não penso o que Deus quiser. Mulheres há muitas, mas quem pensar não as queres, eu já não penso o que Deus quiser. MÚSICA 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 A mulher do sapateiro, ela chora e tem razão Todos a beijam na cara, só o marido é de mal O sapateiro, coitado, também padece na tola Não quer saber da mulher, só dar-lhe pra bater sola Se você toma o sapateiro, ela chora e tem razão Se você toma o sapateiro, ela chora e tem razão Depois de galinha nova, me dava todo o poleiro Para ver se não adorava, repete o solteiro A mulher do sapateiro, ela chora e tem razão Todos a beijam na cara, só o marido é de mal O sapateiro, coitado, também padece na tola Não quer saber da mulher, só serve pra bater sola Aplausos 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 Aplausos